Fala aí galeria do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é DaemonKushX, trazendo mais um vídeo do quadro de Mega Man X Copy Dead. Mas calma, calma lá galer, ainda não são notícias, mas sim um vídeo mais informativo sobre algumas coisas. Esse vídeo vai ser curtinho, estou coletando notícias e informações para o próximo vídeo. Digo que tem bastante coisa legal, interessante e bombástica para mostrar para vocês. Tem inscritos pedindo para eu fazer mais vídeo. Gente, eu farei, mas muitos não sabem que eu faço depois de 4 lives do JKB. No caso, fora a live de hoje, agora faltam mais duas lives desta semana que estão por vir. Porque hoje é dia de live do JKB. Eu já vi bastante gente falando aí nos comentários que não conseguiu achar a live dele. Ó, muitos acham que as lives dele é aqui no YouTube, mas não é. Para quem não sabe, JKB faz live em sua Twitch, toda sexta-feira à noite. Vou deixar o link aqui na descrição. E também, meu último vídeo que postei, ele caiu bastante. Não sei se é por causa da restrição para crianças ou o YouTube não notificou vocês. Mas enfim, deixarei o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu as últimas notícias. Deixe suas perguntas que estarei respondendo o que estiver ao meu alcance. Estarei perguntando para a equipe, mas sem spoilers. Lógico. Agradeço pela atenção de vocês e em breve, depois de duas lives, estarei fazendo mais um vídeo. Deixe seu like, comentem suas perguntas e tudo mais. Entrem no grupo oficial do Discord do JKB para acompanhar a comunidade. E entrem também no nosso grupo do Facebook. Sou muito grato pelos elogios de cada um de vocês. Isso é importante para mim. Obrigado mesmo, gente. E novamente, agradeço vocês pela atenção. Até breve. E fui! Mas calma, gente. Mais uma coisa. Evitem mencionar o JKB no Discord. Mencionar que eu digo é aquele arroba. Ele não gosta. E também será bloqueado quem fizer o mesmo. Não já foi esses vídeos.